Fala galera, tranquilidade total, ou nada Bem, eu vou muito bem, obrigado E o bagulho já começa frenésico aqui, né Apresta os inimigos e a gente vai fazendo na boa O filho de uma garça Para de tacar essas biroscas em mim, cara, eu te odeio Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara, mano Olha esse cara, sai fora Ah, eu só tenho uma flecha, bem lembrado Queime no fogo do inferno, seu safado Ok, deixa eu coletar as flechas Uhul Uhul Adorei Não te interessa Graeme 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 Ele não conseguiu Ele não conseguiu Fala Eu não acho que nada pode levar aquele cara Ele saiu para o chão Ele me deu uma chance para chegar Olha, tem um helicópter de rescate Eu sei que eles estão mantendo Sam Você viu Whitman? Eu acho que ele não conseguiu O senhor Showbiz, provavelmente, um upgrade Nós vamos encontrar ele E o Sam também Mas nós não vamos fazer nada de lá Eu vou encontrar um jeito para você sair Correção Eu vou dar um jeito De soltar eles, né Enfim, vamos lá Vamos saquear os corpos aqui Porque não basta matar Você tem que ir lá depois E roubar O que é isso? Não é um uso, Reyes Galera, o que é isso, mano? Vocês me assustam Ai, ai Laura, tem alguma coisa estranha que está acontecendo aqui Nós ouvimos eles falando sobre o nosso Ok, ok, ok O senhor, o reino antigo de Yamatai Vocês estão me assustando Você quer dizer Isso é Yamatai? Sim Isso seria assim Bem, não é isso? Não é isso? Eu fiz isso! Sim! Sim! Galera, calma aí, Wegg O pessoal começa a gritar frenésicamente Uh, uh, uh Calma Calma, vocês não estão bem ainda O chão está começando a secair Não se preocupe, Laura Só nos saiba de aqui Você está fazendo o que é isso Ok, agora o que é isso? A outra ponta é Está fechada por lá Ok, calma lá Nossa Você está na direita Continua vocês saindo bem Pera aí Deixa eu tentar entender o que está pegando aqui Onde eu tenho que ir? Isso aqui está descendo? Não sei o que não está descendo Só sei que a parada está ficando frenésica, né? Errei o tiro Que legal Boa! Agora sim, galera Acho que deu certo Vamos ver Yep Aparentemente sim Uou Que isso, mano? Magma? É, foi por bem pouco Calma Estou subindo aí, pessoal Não está a mão Vamos lá, Lara Passa para o lado Não, 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 não Beleza, mais para o lado aqui Só vocês olharem O que está mais brilhando, né, pessoal Isso aí já está mais do que na cara Cara, o pessoal aqui conversa muito Eu queria muito poder comentar meu vídeo Sai fora, seus filhos da Garça Beleza, vamos lá Só usar o tal instinto aqui Vamos, vamos, vamos Boa, Lara Ai, caracas Isso aqui vai dar uma explosão Do caramba Tô com medo disso aqui, velho Sério Nossa, olha isso Nossa Lara Tu é muito fumada Nossa senhora Deus livre Dois contos, mano De brincadeira Bora lá Faz a boa Vamos subindo Pô, galera Eu salvo todo mundo E a galera simplesmente vaza Não me espera Ai, segura, Lara Bora Vamos aí, filha E a galera simplesmente vai embora E me deixa pra trás É lindo mesmo esse game Lara só se fode, coitada Estamos fora Mas esse lugar está sejando A gente vai ver que o rocão Vai vir para trás A gente vai vir para trás O copo vai estar Vamos lá Lara ainda está procurando Sam e Whitney Maravilha, velho Vamos dar fora daqui, então Caracas, velho Frenesse Encontre sand Beleza, deixa comigo Vou tentar achar a mana sand Vamos lá Rápido Vai, vai, vai Boa Que não venha inimigos, cara Nossa, isso aqui lembra muito Uncharted Fala sério Ou só eu que estou achando isso E aí, ué Calma aí Estou preso É isso mesmo, produção Você queima Ah, ela passa por baixo mesmo Caracas, velho Eu ia fazer ela Dar uma queimadinha na perna Puta merda Só que nem precisou Ela se fodeu por si só, né Nossa, tem uma galera aqui, velho Chupa essa aí, doidão Pegar essas flechas aqui Vamos saquear os inimigos Cara, pisetas eu tenho demais, né Não precisa nem comentar Agora a gente passa por aqui Mas eu falo como se eu soubesse alguma coisa, né Vamos só sair por aqui agora Ai, só que não Não sei, velho Nossa, tem uma galera ali Just keep moving Adoro Sua frase, Lara Aqui, dá pra escalar Pula Uou, filha da garça Boa A rainha? Ah, é a tal da Nossa, olha isso Nossa, coitado do cara É a amiguinha dela, né Então, vamos lá Vamos atrás dela no templo Galera, não adoro fogo? Por que que tá todo mundo meio pirado agora? Ah, o cara morreu já Coitado O cara morreu e eu tô saqueando o corpo dele É, mas é isso que a gente faz Na maldade, filho Na maldade Beleza, vamos seguindo That's Mathias No one leaves That's what I heard in Japanese Before the plane crashed A ritual from him and costume Sabe o que que é mais impressionante? Mesmo com essa Medo todo Ela consegue pegar o papel certo Aposta que é o papel certo? Eu aposto Isso Eu acho que eu morri Que burro, velho Deu o jump pro lado errado, mano Putz, isso aí foi foda Vamos lá Você viu? Ela escolheu um papel Um papel de 300 papéis Aperto space para pular Ah, sério? Eu pulei Só porque pra morte, né Tudo bem, vamos seguindo A galera começa a dar o jump, velho Olha isso Puta, mano Não tem nem como saquear o corpítio do cara Assim, aquele ali tem Pra cá Nossa, nossa, nossa Tem um cara atirando em mim Mano, você tá de brincadeira com a minha cara? Porque eu vou ter que voltar pro outro lado Vai, Lara, volta E? Caracas, eu vou ter que matar a galera Eu não vi a galera Esse é o problema Tô vendo agora Olha lá Esse filho da garça jogando coisas em mim Morre Morre Você também, amiguinho Mouse epilético, maldito Beleza, deixa eu aqui pro outro lado Vai, aparece Coloca a cabecinha só Hum, coloca só a cabecinha Ai Vamos lá, doido Mano, o cara simplesmente não morre Ah, Lara também não, né Porque o bagulho explodiu a dois metros dela Beleza, eu acho que foi pro limbo Agora sim, vamos seguindo Tem como saquear esse cara aqui também Maravilha Nossa, agora eu acho que vai dar certo Já apertar o E Porque eu sei que ela vai ficar pendurada Sempre a mesma coisa Sempre no mesmo local Ela fica pendurada Então Já fica a dica aí pra galera, hein Digo pendurada Precisando de uma ajuda Pra poder sair dali Ótimo Nossa, que cena bonita, cara Fala sério O jogo é muito cinematográfico, velho Muito Laura, você está vivo Então você está Eu quero dizer, você está bem? O que aconteceu? Uma vez que eles pararam ver me as uma ameaça Eles me deixaram de ir embora Me deixaram de sair Você sabia que os outros foram capturados? Sim, sim Sam está lá Mas eu não consegui liberar ela sem uma arma E esses Solari São uma maravilhosa antropológica Laura Eles são loucos murderers, Dr. Whitman Nós precisamos de sair de nós Claro, claro Me deixe uma olhada aqui Você me chama quando é louco Me chame quando for seguro Você é uma bicha Você é uma bicha Eu não acho que você entende Você foi escolhida, Samantha Isso é uma grande honra para você Para todos nós Alguns começaram a se preocupar Se nós nunca encontraríamos você Mas aqui você está Por favor Eu sei que você acha que eu tenho algo especial Mas eu não Eu não quero ser escolhida Isso não é sobre o que você quer É sobre o que você é Imico's blood runs em suas veias Eu acho que você conhece isso, Samantha Você é louco, Matthias Por que você está fazendo isso? Você está procurando lógica e razão Onde não há nada Eu fiz o mesmo erro Uma vez que eu pensava Onde o avião pode chegar nos E o avião não iria do céu Eu só quero ir para casa Então eu quero ir para casa Então eu, garoto Eu tenho esperado anos para esse momento Eu me deixei de dar vida Você não acha que eu tento Descubar de aqui? Descubar de aqui? Nós estamos todos caídos aqui. Mas você, Samantha, você tem o poder de nos liberar. Muitos deram suas mãos de vontade por esse dono. Os fogos estão ficando pior. As outras garotas se desvaneceram. Isso deve ser terminado. Dimitri, guarde-a com sua vida. Oh, meu Deus! Você está aqui! Eu estava começando a me achar que eu estava indo louco. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Minhas armas. Eu tenho que sair daqui. Nós precisamos sair antes de ele voltar. Sim, a gente vai sair. Whitman! Onde está ele? Corre, Laura! Corre! 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 Corre para a sala de caixão! Continua, Sam! Eu vou encontrar outro caminho! Aí! Ah, como eu adoro isso, velho. Você está tranquilo e sereno. Aí, do nada, você é obrigado a matar inimigos. Eu adoro matar inimigos. Vamos lá. Deita aí, doidão. Ai, calma aí, mano. Calma aí. Quem é o vaso que está se quebrando? Não, vaso. Não se quebra. Nossa! Olha esse headshot para deixar de secar shot. Nossa! Fala sério. Boa fase. Boa fase, galera. Tem muitos inimigos, velho. Muitos inimigos. O negócio é que eu não consigo vê-los, né? Errei. Errei. Boa, acertou o cara. Cadê o maluco, velho? Deixa eu fazer a boa aqui nos corpos. Ô, 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 ô. Ô, filho do H. Cara, sério. Suicida. Cé suicida. Cé suicida. Cé suicida. Cé suicida. Cé suicida. Que cara suicida, mano. Puta, que parau. Vem cá, pistolosa. Você me salva. Meu, que cara suicida, velho. Que raiva desse maluco. Na boa. Você, o que esses malucos pensam? Isso. Morra aí, doidão. Você que me matou na última, não foi? Beleza. Deita aí, parceiro. Deixa eu saquear alguns corpos aqui. Uh! Ô, filho de uma garça. Eu te odeio demais. Eu te odeio demais, cara. Sério. Seu lixo. Beleza, vamos lá. Foi pro limbo. Mais um que vai pro saco. Ficar ligeiro com esses suicidas. Nossa, o cara aqui tá todo cheio de esquema. Calma aí, calma aí. Vou ficar mais de longe agora. Uma luta de shotgun, velho. Fala sério. Sai fora, velho. Esses esquemas me irritam. Tem um cara ali. Morra aí, parceiro. Ai. Vem cá, shotgun. Acho que agora é só a hora, hein. Beleza. Caracas, eu odeio essas partes com muitos inimigos, velho. É, filho da garça. Você não é suicida tão assim, não. Eu achei que ele... Morre! Caracas, velho. O maluco tomou seis tiros de shotgun no peito e não morreu. Deus o livre. Agora apareceu os caras tunados. Que isso, velho? Olha a arma. Que isso? Que isso? Que que foi isso? O... O que que foi isso? Ese jogo tá de zoação comigo, velho. Rentam e escavão! settlement! Jesus, foge. Foge Lara, foge. Caracas, velho. Essa parte aqui é bizarra, na boa. Isso aqui tá muito bizarro. Tá muito bizarro. Vamos lá. Mano, são só dois caras, Lara. Ah, mas você mata muito mais gente. Boa, boa, boa. Calma. Quase lá, Lara. Quase lá. Falta um. Falta um. I can't you, motherfucker. Boa. Pô, esse cara aqui dá muito XP, velho. Maravilha. Consegui pegar todas as peças de escopeta. Agora eu posso dar o fora. Vamos lá. Gastei muita munição, cara. Gastei muita munição. Mas tudo bem, a gente sobreviveu. Vamos lá, vamos dar o fora daqui. A ver se tem alguma coisa pra cá. Nem tem. Abra caminho. What the fuck? Não, olha o tanto de inimigo, cara. Deus o livre, neguinho. Morra aí, parceiro. Morra aí também. Maravilha. Vamos lá, só nos headshots. Headshot ajuda, cara. E ajuda muito. Maravilha. É o que eu falei pra vocês, velho. Partes assim não me agradam nos jogos do Tomb Raider, né? Aliás, nesse jogo aqui em especial. Até porque nos outros eu não me recordo de partes dessas maneiras. Dessa maneira, aliás. E... Que pena. Esse macaco aqui? Meu Deus do céu. Cara brilhado. Parcero, eu tenho um presente pra você. Ops, não era esse aqui não. Não é meu sangue. Chupa essa giromba. Chupa essa giromba. Cara, eu fiquei... Olha isso. O cara aguenta três tiros de shotgun. É bizarro. A galera que é bizarra de forte, velho. Vamos lá, fumaça preta. Igual a Kutsen. Nossa, agora a casa caiu. Ai, ai. Parceiro, na boa. Eu não sou uma garotinha. Uidão, você não tem noção do que eu vou fazer com você. Vou te matar. Ah, simples assim. Olha lá, velho. Nossa, eu jogo muito. Por que eu tinha certeza que eu só tinha que correr dele? Não faço a mínima ideia. Eu só corri. Na sua orelha. Lara, mete bala. Nossa, Lara. Você é muito lenta. Deus o livre. Não há a escrava. Não há a escrava. Não há a escrava. Não há a escrava. Não há o tiro. Sério que o cara errou o tiro? Voou e o cara explodiu. Simples assim. Beleza, né? Tranquilo. Por que ela teme ficar com essa... Nossa. Ah, agora. Agora eu senti firmeza. Olha lá, mano. Por que ela não aparece? Nossa. Nossa, que delícia. Lançador de granadas. Novo equipamento adquirido. Delícia, pessoal. A gente vai parando por aqui, então. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele. E, por gentileza, não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos que realmente gostou. Isso vai me ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Sério, se gostou, mano. Like favorito aí. Se não gostou, negativo, tá? O importante é que você avalie. Beleza, pessoal? É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Não, não vou explodir o portão agora. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.